Música Muito bonito, muito emocionante, eu estava pensando assim, caraca, hospital e tal, mas é muito legal a transformação que você vê na cara de todo mundo. Música Resumindo, agradecer a cada um de vocês pelo que foi feito, fazem pelo povo, né? Pela gente, né? Porque isso é fundamental e voluntário, né? Música Para a gente é fundamental a presença de vocês, assim, a gente sempre pensa que é realmente uma parceria, sabe? É um trabalho em colaboração. Música Então é uma ação que só acontece se todas as partes estiverem alinhadas, sabe? Não dá para todo mundo vir para dentro do hospital fazer exatamente o trabalho que a gente faz, mas para a gente poder estar aqui, a gente só pode estar aqui com a presença do patrocinador. Para a gente não tem palavras, assim, para descrever realmente a gratidão que é de ter a empresa junto com a gente e da empresa ter essa vontade de estar junto mesmo e de ter vocês aqui, sabe? Que mais empresas tenham essa responsabilidade social, essa consciência de transformação e estejam juntos, né? Chega junto que quanto mais, melhor. Vem junto. Chega mais, chega mais. Vamos estar juntos nessa conexão. Chega mais. Chega mais. Chega mais.